Ora, em Deus já alcançou a vitória Pois aquele que ora Em Deus já alcançou a vitória E as muralhas caíram Pois aquele que ora Em Deus já alcançou a vitória E as muralhas caíram E as muralhas caíram Pois aquele que ora Em Deus já alcançou a vitória Quando eu adorar A terra tem que estremecer Quando eu adorar Eu sempre tenho que adentrar Pois aquele que ora Em Deus já alcançou a vitória Pois aquele que ora Em Deus já alcançou a vitória E as muralhas caíram E as muralhas caíram Pois aquele que ora Em Deus já alcançou a vitória E as muralhas caíram E as muralhas caíram Pois aquele que ora Em Deus já alcançou a vitória Pois aquele que ora Em Deus já alcançou a vitória Pois aquele que ora Em Deus já alcançou a vitória Pois aquele que ora Em Deus já alcançou a vitória Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs A paz de Jesus e o amor da doce Sempre Virgem Maria Esteja no seu coração É quarta-feira Nosso terceiro dia do Circo de Jericó Desta semana Semana de muitas bênçãos De muitas graças Muita oração E muitos milagres Porque Deus é santo e poderoso Tem feito mais, muito mais, muito mais Na vida daqueles que clamam Pedem a graça e o poder de Deus Sobre sua vida Se você está aqui conosco É porque você já tem sido testemunha Desta graça e destas bênçãos Que Deus tem feito em nosso meio Bom dia, dona Olinda Fróis Botelho Eita, convidando a Ané Oliveira Aí já, ó Eita glória Todo mundo chamando a Ané, hein Salete Silva Marquis Bom dia, paz Meu pai Tereza Rebeca, bom dia Paz de Jesus Lady Lucas Bom dia para todos Vamos a paz de Cristo Amor de Maria Vou desistir Vou confiar Em ti Oração para minha família Marquis É o pedido aí também da nossa irmã Família Rosa Fátima Rosa Bom dia Paz de Jesus Amor de Maria Vamos firmes aí Nesta semana Que é a semana Que antecede É o Dia dos Pais Serpo Jericó É Especial então Desta semana Para todos os papais Alessandra Miqueleti Bom dia, paz de Jesus Meu irmão, amado E família do Cerco Jericó Bom dia, paz de Jesus Amor de Maria Josilene Vicente Deus não falha Meu milagre Vai chegar Eita, nós queremos O nosso milagre Vai chegar sim Alcineia Farias Oração para mim Para minha família Vamos juntos Marilene Galdino Bom dia, paz de Jesus Amor de Maria Marcia Dulo Bom dia, meninas Estou aqui Eita, glória Janaina Binha Bom dia, Marcelinho E a todos da família Do Cerco Jericó Vamos juntos 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 Cansados Dali Rodrigues de Campos Bom dia, Marcela Paz de Jesus Bom dia, família Bom dia, Dávia Vamos juntos, minha querida Meu pai Louvado seja Louvado seja Deus Por tanta graça Por tanta benção Neste cerco de Jericó Grande a cruz Pesada Foi Piedade Tigre Bom dia, xalão Família do Cerco Do meu clamor Estível Maria Garcia Bom dia, gratidão Eita, glória Meu pai Lani Rogers Bom dia, Marcelinho E família do Cerco A paz de Jesus Amor de Maria Eliette Barbosa Bom dia, Marcelinho Luana Oliveira Bom dia, Marcelinho A paz de Jesus Amor de Maria Regina Espanhol Bom dia, amado Eliette Barbosa Do Santos Bom dia, família Do Cerco É, a galera Chegando em peso Pra honra e glória Do Senhor Mais um dia De oração Tati Carrara Cheguei Eita, glória Alessandra Michaletti Bom dia, minha querida Vamos juntos João Teixeira Bom dia Maria Fernandes Bom dia Lucimara Polvone Barbosa Bom dia Família de Jericó Eita, glória Tatiane Mietti Tatiana Carrara Bom dia Paz de Jesus Amor de Maria Todas Maria Fernandes Paz de Jesus Amor de Maria Graciela e Tenório Inglaterra Na área conosco Bom dia, família amada Bom dia, Marcelinho Peço oração Para minha família Que Deus nos proteja E nos livre de todo mal Em nome de Jesus Sei que minha vitória Chegará Se a noite escura Me fizesse orar Ao amanhecer A alegria Voltará Ai, a minha fé Em ti está Firme nas promessas Firme nas promessas Vou permanecer Renata Fernandes Bom dia Renatinha Deus não falha Meu milagre Vai chegar É semana de milagres Aqui no cerco Pra honra e glória do Senhor Tivemos testemunhos De bênçãos e de graças Já durante esta semana Pra honra e glória do Senhor Porque quando Deus age Quando Deus age Não tem quem impede O mover de Deus João Teixeira Bom dia Marcela Paz de Cristo Amor de Maria Esteja sempre com você Vamos juntos Meu queridão Maria Fernandes Obrigado Senhor Por mais um dia Silvana Proenças Bom dia Paz do Senhor Jesus Alessandra Micheleti Hoje vai ter sorteio Estou ansiosa Hoje vai ter sorteio Eita glória Hoje vamos sortear Quem vai ser A próxima família Que vai estar recebendo O cerco de Jericó Na sua casa E se for próximo Aqui né Como nós combinamos Se for próximo Nós vamos fazer o cerco Presencialmente Na sua casa Tá bom Como fizemos lá No mês passado Foi o mês De visitarmos A Juliana Ferraz Juliana e Ferraz E agora Vamos ver Quem vai ser O sortudo A sortuda Pra este mês De agosto Eita glória E já combinarmos Aí o dia Pra fazermos A oração do cerco Na sua casa Com a sua família Que benção Então Os nomes Que já deixaram Pra nós Estão aqui Tá bom Se caso você ainda Não Não nos passou O seu nome É só passar Marcelinho Quero ser com Jericó Na minha casa É E aí você tem que Passar no WhatsApp Tá bom Que daí a gente coloca No papelzinho Pro sorteio Do mês que vem Porque pra esse mês Já estão todos aqui Os que estarão sendo Sorteados Eita glória Hein gente Benção 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 Sobre benção Está aqui Estou até ajeitando Os nomezinhos Aqui ó Que vai ser De muita benção De muita benção Olha aí que benção Tá bom Então Vamos logo No final do programa Vamos fazer o sorteio Elita Elita Cardoso Pereira Magalhães Bom dia Cunhada Fernanda Eita Bom dia Bom dia Bom dia Duda Matias Parece que tem galera nova Aqui hein Duda Matias Já estava com a gente Achei do Deus João Teixeira Peço oração Para minha madrinha Nenê Cura da tireoide Em nome de Jesus A Fernanda Luiz Cardoso Fernanda Luiz Dizendo que A Elita Bom dia Cunhada Cunhada Da Fernanda Eita glória Jonaína Será que você vai ganhar Alessandra É Presente Quem está fazendo Aniversário esse mês Aniversário de Casamento É É nova por aqui Será piedade A Elita é nova É Tem dois nomes Diferentes ali Não foi A Elita E mais um outro Que passou ali Eu já não consigo Me recordar o nome Quem é pela primeira vez Que está no cerco E nós sempre temos Musiquinha Para quem chega Eita glória Peço oração Para todos os meus filhos O Jonas Também a Marina E O João Carlos Eita glória Juliana A Tati Carrara Também colocando seus filhos A Gabriela Gustavo Miguel E também os afilhados O Juan Ariela E a Helena Emili E Hugo Erezinho Oliveira Bom dia Gisele Lorenzato Bom dia Quem pedirá Tatiana Carrara Peço pela vida financeira Da minha E do meu esposo A minha e do meu esposo Para conseguirmos comprar Nossa casa própria No nome santo e poderoso De Jesus Tati Juliana Machado Bom dia Paz Jesus É Alessandra Michelech Tomara Pânico Tirei essa angústia E medo Nesses meses de pandemia Em nome de Jesus Amada Maria Miquelete Bom dia Marcelinha Paz de Jesus Amém Amada Para você também Tenho certeza Que você está torcendo Pela sua filha também Dona Maria A Maria Fernandes Peço oração Para o Jair Para o Jair Que dê tudo certo Aposentadoria No nome santo e poderoso De Jesus Maria E a Tati Carrara Colocando também Sua família Eliette Marbosa Terezinha Oliveira Bom dia Silvia Teixeira Bom dia Tudo bom para você Peço orações Para meu pai E para meu avô Libertação dos vícios João Teixeira Oração pela família Da Dona Ana E a família Cláudia Família Alta Silva Bom dia Marcelinha Paz de Jesus Amado de Maria Peço oração Para meus filhos E meu esposo E por todas as famílias É Fernanda Dando um bom dia Para Maria de Proença Que recebeu a graça Semana É o maridão Salvador Sendo curado Da alergia Louvado seja Deus Apresentando O dia dos pais Para o Salvador Piedade Tigre Marcelinho A Remy De Fátima A Nova Eita Vamos cantar Então né Piedade Para esses nossos irmãos E as nossas irmãs Que estão vindo aí Pela primeira vez No nosso Cerco de Jericó Seja muito bem-vinda Muito bem-vindo Terezinha Oliveira Peço oração Pelos meus netos E a Silvia Teixeira Agradecendo a Deus Por tudo que já conquistou Se Deus quiser Vai vir muitas bênçãos Em nome de Jesus Amém É a Maria de Proença Marcelinho Salvador É o pai Eita meu Deus Eu estou colocando Como marido Então é presente Do dia dos pais Para o pai dela É o seu Salvador Tá certo Corrigido aqui Piedade Obrigado minha querida João Teixeira João Teixeira Peço oração Para o meu irmão José Ivan Cura e libertação Do alcoolismo E a Fernanda Luiz Bom dia amiga Seja bem-vinda Eita glória Isso aí Acordem com carinho A Marilze Rodrigues Bom dia Para Jesus Amor de Maria Elita Cardoso Eu sou aqui da Bahia Mas já participei Outras vezes Que bênção Estar participando Novamente Seja bem-vinda Elita Glória a Deus E a Elete Barbosa A minha irmã Terezinha Oliveira É nova Glória A Terezinha Oliveira Cadê você Minha filha Falando em filha Cadê a nossa querida Lucineia Marinho Lucineia Cadê você Minha filha Tá subida aqui Quem mais aí Tá subida A Juliana Juliana Lá de Terrabô Como que é o nome dela mesmo Tá bem Ainda não vi ela aqui Piedade Hoje tem três morrozinhas Então vamos começar já Apagar Os compromissos aqui Seja bem-vindo Terezinha Ana Paula Cabo Sul Bom dia Seja bem-vindo Olelê Seja bem-vindo Olalá Paz e bem pra você Que veio participar Paz e bem pra você Que veio participar Já vou É isso aí Acorda as meninas aí O chamado de nosso senhor Já vou Já vou Atender o chamado De nosso senhor Já vou Já vou Atender o chamado De nosso senhor Já vou Já vou Atender o chamado De nosso senhor Seja bem-vindo Dona Terezinha E os que estão pela primeira vez no cerco aí Seja bem-vindo Seja bem-vindo, o Lelê Seja bem-vindo, o Lá-lá Paz e vem pra você Que veio participar Paz e vem pra você Que veio participar Segura, filha amada de Deus Seja muito bem-vinda Muito bem-vindos Este cerco de Jericó que é de muitas bênçãos Muitas graças Porque o nosso Deus está agindo Sempre, sempre, sempre em nosso favor Pensa no Deus tremendo e maravilhoso É o nosso Deus Que age poderosamente Sobre nossas vidas Pelo poder da oração Tivemos testemunhos de milagres E vamos fazer A retrospectiva no sábado Isso E eu quero deixar aqui Vamos fazer essa semana também É... Vamos colocar Eu quero pedir pra você Que ora conosco aí sempre Que mande uma mensagem Um áudio De no máximo 30 segundos Uma mensagem Pra todos os papais aí Porque essa semana Domingo vai ser dia dos pais E a gente vai estar então Entregando esse cerco Para todos os papais também Então você Eu gostaria que você pudesse participar Nessa Enquete De... De... De mensagens, né? Então manda um áudio pra mim No whatsapp Que eu vou colocando aqui também Tá bom? Vamos fazendo isso aí Durante essa semana Pode mandar A... Aí depois do... Do cerco Hoje ou agora Durante o cerco Se já quiser mandar mensagem A gente já coloca Só me avisa aí Mandei no zap Marcelinha A mensagem E aí de 30 segundos No máximo Tá bom? Uma mensagem bem Bonita e curta Para os papais Que oram conosco No cerco de Jerefó E aqueles que são Também estão em oração Constante aqui Né? Para que Deus possa abençoar Todos os papais aí Neste... Nesta semana E que domingo É o dia dos pais Tá certo? Então já coloca aí também A sua mensagem Para a gente poder colocar aqui O áudio Né? É áudio Tá bom? Grava aí Um audiozinho de 30 segundos E manda pra gente no whatsapp E vamos fazer Essas mensagens Do dia dos pais Crescerem aqui No nosso cerco de Jericó Tá certo? Já fica aí a dica Pra você mandar pra nós O áudio durante essa semana Tá bom? Temos hoje Quarta, quinta, sexta e sábado Quatro dias Pra gente poder ir colocando As mensagens Coloca o nome Olha Oi Bom dia A paz de Jesus Amor de Maria Eu sou a fulana de tal Aqui de tal lugar E gostaria Atenciona E manda esse áudiozinho Pra gente Pra gente colocar as mensagens Dos dias dos pais Aqui Tá bom? Já mandei o áudio Ei piedade Essa é piedade Gente Por isso que olha O Espírito Santo Age poderosamente E o da piedade E o da piedade já tá no jeito Aqui então Vamos pegar o da piedade Olha que graça Ei piedade Que benção Você mandou aonde? Não veio aqui não Já mandei o áudio Mas aonde piedade? Não veio aqui não Deus que não sabe o que Vai dar Eu sou o meu Mandado o zap Tá? Ainda não veio aqui É isso Então Participe Dessa semana Mandando aí A sua mensagem Para o dia dos pais Pelo WhatsApp Eu acho que você Esqueceu de enviar O alto-falantinho Dá uma olhadinha aí Piedade Ué Ele não gravou Então grava aí Benção A Eliette Barbosa Oração para todos os doentes Do Covid-19 Proteção para os que ainda Não adquiriram Sim Você está orando aqui Eliette Em especial Pelo nosso irmão Kleber Bertasso Que estamos em campanha De oração por ele E também Pelo Tiago e a Evelyn Que também estão enfrentando E vão vencer O Covid-19 Também Para a honra e glória Do Senhor Jesus É Vai ser de bênção De bênção De bênção Porque Deus é santo Poderoso e tremendo A Michelle Lopes Pedindo oração Pedindo oração Pelo seu filho Murilo Que ele possa aprender E siga sempre o bom caminho Amém Adriano Kuyama Bom dia Adriano Já nos preparativos aí gente Para o nosso cerco Jerocoque Segunda-feira que vem Já estamos nos preparativos Já estamos nos preparativos É Música nova Cenário novo Tudo novo Porque vai ser uma Tremenda Apresentação Do Senhor 15 Então você não pode perder É O tema vai ser Muito lindo Muito lindo Muito lindo Vamos falar Sobre o amor de Deus Ei Criançada Vai ser uma bênção Aprender sobre Um pouquinho mais Sobre o amor de Deus E viver Vai ser muito bom Muito bom Eliette Barbosa Peço que Jesus Filho de Davi Cure minhas feridas As enfermidades Do corpo e da alma Amém Eliette É Eliane Capato Hoje clama ao Senhor Jesus Cristo Que segure em minhas mãos E não me solte Para fundar nas águas do mundo Mas eu mantenha Na fé Me mantenha na fé Amém querida Sempre Sempre Minha Selmo Oi Bom dia Bom dia Minha querida Janaina Souza Bom dia Marcelo Apaz Jesus Amor de Maria Estou aqui Mas é a Janaina Ai meu Deus É muito nome Por isso que ficou enroscado Juliana Mas é do que mesmo É Janaina Souza É De Terra boa Estou sentindo a falta aqui ainda Cadê a Alessandra Lê Faz um dia que não vejo ela Manda aí um convitinho Para a Alessandra Lê Estamos em oração por ela Ela que está gestando E também a Luciana Alucineia Marinho Que não vier aqui hoje ainda A Márcia Dulo já apareceu por aqui A Janaina Ferraz Cadê ela A Regina eu já vi João da Silva Bom dia Marcelinho Apaz o Senhor Jesus Amor de Maria Adriana Stegner Bom dia Paz de Jesus a todos Rosângela 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 dos Santos Alves Bom dia Peço oração para mim Para meu marido Paulo E meu filho Vinícius E também para minha amiga Priscila E a sua mãe Cidinha É Grazela Viega Bom dia Família do Circa Paz Jesus Amor da sempre Virgem Maria O Dilamoto Mota Bom dia Paz de Jesus Amor de Maria Daniela Marques Bom dia É a galera chegando Chegando para valer É isso aí Miriam Convida a galera toda aí É eu mandei no seu zap Mensagem do dia dos pais Vem lá Marcelinho Eita glória Chegou agora Vamos ver A piedade roscou com áudio Agora veio da piedade também Eita glória Olha que bênção Temos duas mensagens aqui já Para o dia dos pais Vamos colocar então o primeiro aqui Da Janaína Bília A mensagem para o dia dos pais Gente Olha que bacana Olha só Eu te levantarei Eu te levantarei Olha lá Mandei e quase chorei Ei piedade Vamos ver o que é da Bília Filho querer Vamos ouvir da Janaína Bília aqui Vamos lá A mensagem para o dia dos pais Tá certo? Pera aí Deixa eu aumentar aqui Bom dia Todo especial A toda a família do Cerco de Jericô Hoje eu venho mandar uma mensagem Que é A todos os pais Eu desejo de todo o meu coração Um feliz dia dos pais A todos Em especial ao meu pai Jair Aos meus socros Edson e Altair E também para o pai do meu filho O Éder Que é um paizão Como todos esses que eu mencionei Que são referências mesmo Na nossa vida Que estão sempre presentes E em especial também A todos os nossos amigos Que estão sempre perto de nós E a nossa família Um beijão a todos vocês Aê Que benção Janaína Bília Mandando sua mensagem Do dia dos pais Aí ó Parabéns Para o seu Jair Para o Éder E para todos os papais Da família Bília Que sempre orando conosco Que benção Que benção E hoje Vamos colocar Também o da piedade A piedade que já Mandou o áudio Para nós também aqui Para a mensagem Do dia dos pais Vamos lá Ouvir também o da piedade Bom dia Meu nome é piedade Hoje eu quero dar Feliz dia dos pais A todos os pais Todos que participam Do cerco E a todos que estão Em oração A cada momento Todos os dias No cerco E quero dar Parabéns Em especial Meu pai José Betodo Que mora lá Em Alagoas Que estão longe de mim Mas que todos os dias Estão no meu coração Na minha oração Então quero dar Feliz dia dos pais A todos Que Nossa Senhora Abençoe cada um Grandemente E feliz dia dos pais E para você também Marcelinho Que lindo Obrigado querida Piedade Sempre orando conosco Participante acida Do cerco de Jericó Uma benção E para o Júnior aí também Que Deus abençoe Grandemente Esse papai Abençoado aí Da família Tigre Que está sempre Orando conosco Gente Lindo não é Que lindo Que lindo Lucilene Anésio Bom dia Marcelinho E família do cerco Papai Jesus Amor da Deus Sempre Virgem Maria Esteja com todos Isso mesmo Peço oração Para meu cunhado Vandenir Que está internado Com febre ainda Não sabemos O que ele tem Mas vamos colocar Em oração aqui Tá amada Janaína Sestari Eita glória Bom dia Janaína É piedade Quase chorei Viu Piedade Sendo piedade Que bom Janaína Ferraz Bom dia Paz Jesus Amor de Maria Esteja sempre Conosco É isso aí Marilene Galdino Também Carol Alves Vitor Hugo Deus abençoe vocês E livram de todo Aquilo que não vem de Deus É Janaína Perdi a hora hoje Acorda pro cerco Piedade Acorda pro cerco Janaína Tá com a piedade Na cabeça aqui Que ela Que ela acabou De mandar um áudio Pra nós Da mensagem No dia dos pais Aqui Janaína Manda também É a piedade Esqueci do marido Se falasse Ele chorava Mas eu chorava É isso acontece Depois você manda Outro áudio Aí só pro maridão Tá certo Aí Dia dos pais Que bênção É A Marilene Galdino Colocou aqui Aí eu vi Quem engoliu o choro Aí É isso mesmo Gente Maravilhoso Então nós vamos ter Aí também Amanhã Sexta e sábado Pra você ir Mandando a sua mensagem Também Tá bom Pode mandar Que depois nós vamos Colocar também No nosso cerco De Jericó Dessa semana Que é especial Pro dia dos pais Também É Fabiana Machado Peço oração Por Fabiano Haroldo Machado Que está internado Com Covid Na UTI Ô Fabiana Vamos orando aqui No nome santo e poderoso De Jesus Viu amada Deus é santo e poderoso Gil do Figueiredo Bom dia Paz Jesus Estou na estrada Eita glória Que Deus te proteja Que Deus te proteja nas estradas Viu meu irmão De todo acidente De toda e qualquer É Dificuldade Que seja agora Protegido No nome santo e poderoso De Jesus É João Teixeira Quem que é pra ser Bem-vindo meu irmão Que nós queremos Também acolher Eita glória a Deus Deus é santo e poderoso E tremendo Maravilhoso Janaína Souza Oração pela minha saúde E pela minha situação financeira Sim Janaína Vamos juntos Clamando e pedindo E buscando Alcançando As graças de Deus Em nossas vidas Pelo poder da oração Porque Ele É poderoso Pra fazer Infinitamente E mais Muito mais Muito mais Janaína e sextaram E a primeira vez Que você está participando Conosco Aqui no centro Porque a Terezinha Oliveira Nós já acolhemos Ela com uma música Maravilhosa Aqui na Terezinha E ela pedindo a oração Para a neta Carolina Que tudo dê certo Para ela Que espera que se resolva Em seu favor Em nome de Jesus Viu? Nome poderoso Do Senhor Vou invocar É Janaína Ferraz Ah, se eu for falar Do meu grande pai Sérgio Não consigo conter as lágrimas De jeito nenhum É um grande homem Exemplo de caráter E honestidade Benção de Deus É piedade Janaína É nova Marcelinho Ela foi professora Do Enzo Ano passado Eita glória Vamos aí então Uma musiquinha então Pra nossa irmã A Janaína Sestari Que é nova por aqui Seja bem-vinda Minha querida Porque aqui é só bênção É só graça É só poder da oração Seja bem-vindo Lele Seja bem-vindo Olala Paz e bem pra você Que veio participar Paz e bem pra você Que veio participar Já vou Já vou Atender o chamado Opa A Gisele Lorenzato Também é a primeira vez Ô Gisele Seja bem-vinda Já vou Já vou Atender o chamado De nosso Senhor Já vou Já vou Atender o chamado De nosso Senhor Olha que bênção A Janaína Sestari A Gisele Lorenzato A Terezinha Temos aí bastante Gente nova hoje Seja bem-vindo Seja bem-vindo Olelê Seja bem-vindo Olala Paz e bem pra você Que veio participar Paz e bem pra você Que veio participar Eita glória É isso aí Roberto Porfírio Seja bem-vindo também Oração para todos os lapanguenses Né irmão? Vamos acolhendo aqui Todo pedido também do Roberto Porfírio Que vai estar conosco também Nessa pré-campanha Para a honra e glória do Senhor Deus abençoe Meu queridão Vamos juntos Leila Carnavale Orando conosco nessa manhã Bom dia Leila Esposa do Manuel Carnavale Eita glória Grande abraço pra Carolzinha também Todo pessoal Toda a família Carnavale Sempre orando conosco Deus abençoe Leila E o nosso irmão Manuel Está tudo bem Por aí já Está zerado É Ele que estava se recuperando Está Está muito bem O nome santo e poderoso de Jesus Fernanda Luiz Seja bem-vinda Gisele Lorenzato É É isso aí Acolhendo o pessoal aí É na Congas Hoje é muito fozinha Que benção Que benção Do jeito que a piedade gosta Se você for É Leila Carnavale Está zerado É isso aí Já ficou com o zap na mão Fátima Rosa Seja bem-vindo a todos É maravilhoso Maravilhoso Esse Deus tremendo E todo poderoso Que age em nosso favor Que age em nosso favor Eita glória a Deus Está acima De todo nome Deus sem rival Está acima De todo nome Deus maravilhoso Que é poderoso Luizão Luiz Carlos Rodrigues Bom dia Marcelinho Paz Jesus Amor de Maria E a Eliane Tibarbosa Eita Passou batida Seja bem-vindo Seu Luiz Nosso São José Aqui do cerco É Seu Luiz Agora já vai dar Para continuar Nossos nichos Estamos aqui Aguardando A pessoa Eliane Barbosa Do Santos Amanhã outra gol É isso mesmo Eliane Traz um por dia Que a Piedade Fica feliz Já não é necessário Estou vendo Já ouvi falar De duas Fora eu Que imenso É isso mesmo Hoje tivemos Três Participantes Pela primeira vez Piedade Você perdeu Meu áudio Dia dos Pais Quase chorei É isso aí Piedade Graciela e Tenório Amém Jesus Marilene Galdino Estou aqui Eita Tereza Rebeca Peço oração Pelo Amarildo Barbieri Que está na UTI Cura Senhor Lucimara do Amaral Bom dia Minha querida Bom dia Agostinha Vamos orar juntos Minha querida Aleluia Aleluia Estou acima De todo nome Gente Também quero colocar em oração Chegou pedidos aqui pra nós Chegou pedidos aqui Pelo Pelo WhatsApp Quero colocar também Ah sim É o pedido da Adelita Bom dia Marcelinho Coloca meu pai em oração Que ele está internado na UTI Apucarano O nome dele é João Maria Santiago Adelita Estamos em oração Pelo teu pai também Viu João Maria Santiago No nome santo E poderoso de Jesus Porque ele é poderoso Pra fazer infinitamente mais Muito mais Carina Trevisoli Bom dia Deus abençoe Vamos juntos Porque Deus é santo e poderoso Pra fazer infinitamente mais Deus é poderoso Pra fazer Infinitamente mais A Michelle Lopes Senhor abençoe meu lar E minha família E meu casamento Vamos juntos Elisângela Calvo Bom dia Paz Jesus Amor de Maria Bendito seja o nome do Senhor Vamos juntos Elisângela Andréia Calvo Também passou ali batido E eu não consegui Acolher ela Acolhe agora Bom dia Andréia Calvo Junturando conosco também Cadê aquela Cristina E Lucinéia Estão sumidas Hoje José Carlos Suzana Bom dia Paz Peço oração Pela minha aposentadoria Que está em processo Que ela seja analisada Pelas mãos de Deus É a Suzana Aclamando conosco Aqui no circo Vamos Com certeza Irmã Testemunharam aqui A tua graça Ainda Porque Ele é poderoso Para fazer Infinitamente mais É a Carina É a Carina Trevisoli Obrigado por me chamar Janaína Eita glória A Janaína Sestari Convidando mais uma Rosélia Peruca Rosélia Peruca Bom dia Meia sumida Carina Trevisoli Que animação Abençoada Aê Carina Vamos juntos Amada Aqui nesse circo É circo de bênçãos É circo de poder É circo de unção É circo de alegria E de muitos milagres Porque todo dia É dia de receber Graças e bênçãos Pelo poder da oração Carina Você é nova também Não é não Carina Primeira vez Se for primeira vez A piedade Vai dar salto De alegria Senhorira Hoje um bom dia Para Jesus Com amor de Maria Francieli Augusto Peço oração Pela minha saúde E pela vida Do meu pai Graziele Tenório Ela vai restaurar Toda sua mão Ele é poderoso Amém Ele vai restaurar Toda Toda sua mão Todo seu coração E a sua vida No nome santo É poderoso De Jesus É Senhorira Hoje pedindo oração Por todos os que estão Com Covid Isso mesmo Amada Mariodete Bom dia Meu querido Bom dia Amada Coração por minha cura Sim Janaína Souza E oração Mônica Urbanski Peço oração Para meu esposo Que está com câncer Já fez uma cirurgia Ano passado Irá fazer outra No nome santo e poderoso De Jesus Viu querida Vamos orando por você Pelo teu marido No nome santo e poderoso De Jesus Rosélia Peruca Oração pelo meu irmão Hoje é aniversário dele Dorival Souza Pelos seus 56 anos de vida Olha que benção Que Deus abençoe Poderosamente O seu irmão Viu querida Aniversário da Liliana Hoje também A Maria Odete Colocando Felicitações Para Liliana E também A piedade sim É minha cunhada Eita glória É cunhada da piedade É Genaína Eita glória a Deus Ô Maria Odete Cineão Pela alma do meu pai Que está no céu É isso aí Irmã Orando pelo teu paizinho Também Seja bem vindo Seja bem vinda Seja bem vinda Carina Vamos ter Te mandar um forrozinho É isso aí Carina Sempre quando tem uma nova aqui Nós acolhemos com muita alegria Porque aqui nesse lugar é benção Sobre benção Seja bem vindo Seja bem vindo Seja bem vindo É Deus está multiplicando as Janaínas Né Janaínas E veio participar Paz e vem pra você E veio participar Já vou Já vou Atender o chamado De nosso Senhor Já vou Já vou Atender o chamado De nosso Senhor Já vou Já vou Atender o chamado De nosso Senhor Já vou Já vou Atender o chamado De nosso Senhor É Seja bem vinda Carina No nome santo e poderoso de Jesus, minha amada Seja bem-vinda, amiga Deus é fiel pra dar graça e cura pro seu marido Seja bem-vindo, ô lelê Seja bem-vindo, ô lalá Paz e bem pra você Que veio participar Paz e bem pra você Que veio participar Eita, glória a Deus É isso aí E sempre Deus fala conosco nesse lugar Está chegando a hora E Deus já está pronto Pra falar conosco Nesse momento que é o momento da palavra de Deus Deixa Deus falar com você, meu irmão, minha irmã Deus quer falar comigo Em coisas tão pequenas É, a Karina também Seja bem-vinda Seja bem-vinda Deus quer falar comigo Em coisas tão pequenas Nas coisas simples Eu quero ouvir sua voz Mateus capítulo 15 Mateus capítulo 15 Eis aqui o teu servo Fala no irmão, meu irmão, minha irmã e meu irmão Bíblia, Mateus capítulo 15, do 21 ao 28, deixa Deus falar com você nesse dia, são muitas bênçãos que Deus quer realizar na tua vida nesse dia de hoje, meu irmão e irmãs, eu quero ouvir sua voz, preciso estar atento a todo movimento do céu, em direção a mim, fala Senhor, preciso ouvir tua voz, eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra Senhor, no meu coração, fala Senhor, fala Senhor, preciso ouvir tua voz, eis aqui o meu servo, fala no irmão, na palavra Senhor, e no meu coração. Pega conosco, a Bíblia, a palavra de Deus, Mateus capítulo 15, do 21 ao 28, deixa Deus falar com você. Amém. 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 tempo, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidonio, e eis que uma mulher cananeia vindo daquela região pôs-se a gritar. Eita glória a Deus, hein? Nós gritamos isso aqui a semana inteira, e amanhã é o dia de fazermos esse grito a Jesus, o texto do filho de Davi. Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim? Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio? Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram, manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. E Jesus respondeu, eu fui enviado somente as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas a mulher aproximando-se prostrou-se diante de Jesus e começou a implorar, Senhor, socorre-me. Jesus lhe disse, não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-los aos cachorrinhos. e a mulher insistiu, é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse, mulher, grande a tua fé, seja feito como tu queres, e desde aquele momento, sua filha ficou curada. Eita glória a Deus, que palavra de bênção, que palavra maravilhosa de Deus para nós hoje. Nós que temos devoção ao filho de Davi, não é? Meu Deus, nós que oramos o terço, né, do filho de Davi, né, você que ainda não conhecia a nossa devoção, está chegando hoje, né, olha o nosso terço personalizado do filho de Davi, e e temos alcançado essa semana mesmo, tivemos um testemunho, né, a cura da alergia na barriga do pai da Maria Térez de Proença, que é o seu salvador Proença, que está em fase de cura, estava mais de um mês sangrando, aquela alergia que estava atacada e nada curava, mas na oração do terço do filho de Davi, começou a secarem todas aquelas manchas vivas que estavam na carne e começou com certeza Jesus, o filho de Davi, começou a matar todas aquelas bactérias, aqueles fungos que estavam na pele e no sangue deste nosso irmão, porque tem poder, tem poder este nome, este filho de Davi é poderoso, sim, um outro dia nós já fizemos uma, um comentário sobre esse evangelho e sempre quando nós estamos com esse evangelho, o que nos vem na mente, o que nos vem ao ler é muito descarado o que faz o mover da mão de Deus acontecer na vida de quem ora, eu tenho certeza aqui que Jesus quando chegou a Cananeia perto de Jesus e começou a gritar Senhor filho de Davi tem piedade de mim eu tenho certeza que quando ela começou a se aproximar até o jeito de se vestir deles eram diferentes porque ela era Cananeia então ela não era não fazia parte das cidades das regiões israelenses Cananeia era uma estrangeira é como você estar ali em Foz do Iguaçu e chegar um paraguaio ali e querer reivindicar para ele um direito que é do brasileiro entendeu então Jesus estava nessa região que é divisa com muitos países Israel lá como já falamos aqui em alguns secos passados Jesus caminhava sempre nessa região ali do mar da Galileia e ali tem ali é uma divisa de sete países são muitos países encostados ali sabe então essa mulher Cananeia ela ela era estrangeira então Jesus com todos os israelitas ali com ele os discípulos sabiam que ela não tinha direito porque para o judeu só o judeu se salvaria só o judeu tinha direito da graça de Deus para eles até hoje eles pensam assim eles não ninguém nenhum dos outros países nenhum das outras pessoas tem direito da graça de Deus a não ser eles porque isso veio eles são povo escolhido é verdade mas eles não são um povo escolhido para continuar sendo o único povo escolhido eles esqueceram de se abrir abrir o coração para receber todos aqueles que Deus queria abraçar através deles infelizmente eles estão perdendo a maior graça que é abraçar a todos pela fé e hoje já tem uma abertura melhor hoje já tem uma abertura melhor hoje a gente escuta israelenses falando abrindo senão Israel é a terra da terra prometida mas o Brasil é a terra da promessa então no Brasil nós temos um chamado assim como Israel tem vocação de terra prometida nós temos vocação de terra da promessa porque aqui também se cumpre o que a palavra de Deus sempre tem falado a respeito de Jesus mesmo que eles não aceitem Jesus lá mas eles reconhecem que aqui nós somos um país diferenciado do mundo inteiro porque temos a maioria de cristãos aqui onde os judeus podem viver em paz aqui também temos muitos judeus aqui no Brasil o Brasil é terra de todos é isso que eles deveriam ser lá em Israel mas não não foi assim que aconteceu por ter por se sentirem exclusivos e por acharem que eles eram exclusivos Jesus teve que trabalhar isso na cabeça dos discípulos e dos que estavam lá com ele por isso que Jesus ele não Jesus ele não é não quis dar ouvido a mulher cananeia de início não é porque ele não queria curar a filha dela mas é porque ele queria fazer uma catequese antes da cura entendeu então Jesus ele sempre ele sabe onde ele vai chegar mas ele tem que fazer o caminho ele sabe ele sabe o porquê de todas as coisas mas nós não sabemos por isso que ele faz o povo caminhar com ele no pensamento e ele começa quando a mulher começou a gritar primeiro que se manifestou depois dos gritos da mulher foi quem foi os discípulos Jesus ficou quieto diz a palavra no versículo 23 mas Jesus ficou em silêncio não disse palavra alguma então os seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram falou pra Jesus assim né o Senhor manda essa mulher embora pois ela vem gritando atrás de nós vejam é bem herança judaica né se incomodando com a súplica e os gritos de quem precisa e simples e alguém que aparentemente não tinha direito algum diante de Jesus porque Jesus era judeu também e sendo ela uma estrangeira ela não tinha direito da graça de Deus pensavam eles então Jesus começa a abrir uma catequese naquele lugar antes de realizar a cura porque se Jesus cura e depois existe o alvoroço fica mais difícil da palavra penetrar não é assim? quando você tem a palavra penetrada no seu coração você tem um entendimento maior do que é do acontecimento olha isso é bonito quando temos o entendimento das coisas de Deus isso é bonito gente é uma perla vou até pegar vou até pegar aqui já que é muito lindo que Deus vai falar é muito lindo que Deus vai falar quando temos e Deus já tem falado isso aqui pra gente não tem? tem anota aí você que sempre anota também pra que você possa deixar Deus falar com você porque quando temos o entendimento da vontade de Deus nós aceitamos com amor é então hoje os discípulos também não tinham noção não entendiam claramente a vontade de Deus mas Jesus veio pra isso o pai enviou Jesus pra revelar plenamente o plano e o projeto de Deus e essa é a verdade ó então hoje nós temos o evangelho de Mateus no capítulo 15 do 21 ao 28 e Deus vem falar claramente pra gente da mulher canané olha isso aqui é o cerne quando temos o conhecimento da vontade de Deus e uma palavrinha que não pode faltar e somos humildes então temos a possibilidade de com amor acolher a palavra e a vontade de Deus em nossas vidas é isso porque eu quero voltar com você no texto quando a mulher cananeia pediu a Jesus a cura da sua filha aliás os discípulos estavam irritados com a gritaria que aquela mulher estava fazendo sabendo eles pensando eles que ela não teria direito da graça devido devido a catequese recebida lá dos judeus então Jesus ele deixa a manifestação primeiro vindo o povo e vê as dificuldades que teria pra depois manifestar a sua graça e o bonito é que Jesus respondeu concordando com os discípulos está certo eu vim eu fui enviado somente as ovelhas perdidas da casa de Israel mas a mulher não desistiu uma qualidade da cananeia que a gente não pode ter é a persistência é como a cananeia persistiu e foi ela perseverou perseverante diante dos obstáculos isso não é um problema a gente olha isso aqui é uma coisa muito importante que nós temos que deixar a palavra de Deus trabalhar no nosso coração a gente não pode enxergar tudo como problema nossa tô com problema tô com problema tô cheio de problema não problema é uma coisa e obstáculo é outra na vida da gente diariamente encontramos muitos obstáculos para podermos vencer o dia de hoje é verdade todos passamos por muitos obstáculos uns passam pelos obstáculos na saúde nós temos ali hoje estamos orando pelo Tiago pela Evelyn e família Brambila que estão passando por esse obstáculo da enfermidade como o Manuel já passou e enfrentou e venceu tá zerado como diz a Leila também o Kleber está enfrentando esse obstáculo agora dessa doença rara e que nós estamos em oração e com persistência e humildade isso mesmo com persistência e humildade perseverança nós vamos vencer todos os obstáculos não existe obstáculo maior que o nosso Deus não existe o maior obstáculo que existia na humanidade da humanidade entre Deus era a morte e até a morte Jesus veio e venceu ela e mostrou o caminho pra gente então não existe obstáculo nenhum maior que a graça de Deus para nós que estamos no Cristo para nós cristãos e cristãos autênticos sobre todas as dificuldades e provas nós vamos superar vencer porque ele é santo e poderoso meus irmãos santo e poderoso mas nós precisamos ser firmes fiéis porque a mulher não foi fácil pra mulher não já ter que vir lá da região dela já vinha sabendo que ia ter dificuldade porque ela era estrangeira então ela não veio pensando que ia dar tudo certo ela já veio pensando que ia ter muita pensando não ela já veio imaginando as dificuldades que ela teria pra poder receber essa graça mas a riqueza está aí a riqueza está aí quando nós temos no nosso coração a certeza de que Jesus é o Senhor e ele tem o poder pra fazer tudo em nossa vida nós saímos de onde estivermos não é assim que todos aqui a maioria já fazia pra vina sagrada era bonito né a última semana do mês era semana de peregrinação na sagrada gente de toda região já estava se programando pra vir pra poder ter esse encontro pessoal com Jesus como teve a cananeia e é bem assim que acontece na vida de todo o crente na vida de todo aquele que acredita em Deus ele sai da sua terra ele sai da sua casa e vai em busca da graça então aqui existe também mais uma mais uma qualidade né diante dos obstáculos não podemos é colocar empecilhos no agir de Deus é tem gente que acha que o problema é maior que Deus puxa vida mas como que Deus vai fazer né eu queria tanto que ele fizesse mas é difícil fazer sabe as vezes a gente fica querendo pensar como ensinar Deus fazer a obra é de vez em quando a gente se pega assim outra outra qualidade da cananeia é de ser peregrina imagina se ela estivesse lá na terra dela ela nunca tinha alcançado a cura porque Jesus não foi na na terra estrangeira o objetivo dele foi ali na terra santa em Israel em todo o espaço de Israel o objetivo de Jesus era consertar o umbigo para depois consertar o restante do corpo né onde nasce esse era o objetivo de Jesus então se ela não saísse né de seu país de sua casa de suas terras ela não teria alcançado a graça da cura de sua filha precisamos sair para o que nós estamos fazendo aqui no cerco nós saímos do nosso mundo saímos dos nossos afazeres saímos de tudo aquilo que também nos impedia de ter esse encontro pessoal com Jesus e nesse encontro com Jesus diante dos obstáculos que também temos que é uma dificuldade aqui é outra dificuldade ali é um falando que você não vai conseguir e outro falando ah isso aí não tem jeito não vai lá que você vai passar vergonha não você não serve você não presta você não tem direito tudo isso era o que essa mulher já ouvia pelo caminho com certeza se não ouvia via nos olhos porque tem muitas pessoas que não falam pra gente o que pensam mas a gente consegue enxergar nos olhos de alguns tipo assim né ah coitadinha lá vai ela de novo tipo assim às vezes não precisa falar pelos olhos a gente enxerga o que a pessoa quer dizer então essa mulher ela venceu foi a muitos obstáculos no seu interior e muitos obstáculos externos obstáculos internos e obstáculos externos para poder estar ali diante de Jesus e quando ela conseguiu os discípulos estavam incomodados e quiseram incomodar a Jesus querendo que mandasse ela embora então Jesus falou pra eles eu sei que eu vim aqui pra poder resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel mas a mulher entendeu por isso que é importante você saber conhecer a palavra porque essa mulher sabia se ela não tivesse conhecimento como a gente volta lá no começo da pérola o conhecimento das coisas e da vontade de Deus né deixa eu pegar aqui voltamos lá no começo quando temos o conhecimento da vontade de Deus e somos humildes então temos a possibilidade de com amor acolher a palavra e a vontade de Deus em nossas vidas e foi isso que aconteceu ela tinha conhecimento porque se ela não conhecesse a palavra se ela não soubesse não entendesse o que Jesus tinha dito ali ela também ia ficar meio baratinada mas como assim Senhor não estou entendendo e aí ela não ia conseguir a graça também sabe porque ela conheceu a graça? porque ela foi humilde ela foi perseverante corajosa e ela conhecia a palavra de Deus por isso esse momento aqui é muito importante no cerco o conhecimento da palavra de Deus você tem direito de receber a graça de Deus e você tem também os seus deveres de como cristão e cristã para poder ter esse direito precisamos conhecer os nossos deveres e os nossos direitos na palavra de Deus e aí vamos ter tudo aquilo que de fato podemos ter porque Deus está pronto a nos oferecer e a nos entregar como forma de bênçãos o fruto do amor do coração do Pai e a mulher dizendo isso para Jesus a mulher aproximou-se prostrou-se diante de Jesus olha ela conhecia a palavra a Torá antiga o antigo livro que eles usam até hoje que são só os profetas até malaquias ali e alguns não tem alguns dos profetas que a gente tem livros eles também não tem lá porque separaram mas esse antigo testamento ela conhecia o projeto de Deus e ela conhecia ela reconheceu em Jesus a figura do Messias que o antigo testamento que eles conheciam apresentava então ela se prostrou diante de Jesus e continuou a implorar Senhor socorre-me então Jesus mais uma vez para poder atrair a atenção dos discípulos e da multidão ali fala para aquela mulher olha não fica bem tirar os pães dos filhos para jogá-los aos cachorrinhos a mulher sabia o que isso significava então ela disse é Senhor mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos como não entregar uma bênção para uma pessoa tão humilde tão inteligente porque porque não foi uma humildade vazia foi uma humildade repleta de conhecimento ela não discutiu com os discípulos ela não entrou na pila dos discípulos não vai embora ela não entrou ela não perdeu intimidade com Deus na tribulação na rejeição ela foi rejeitada ali no meio ela não valorizou a rejeição o que ela valorizou ela queria encontrar em Jesus o que ela foi procurar a misericórdia o amor o poder e a cura da sua filha e pagasse o preço que precisasse e pagar ela estava disposta a pagar para ver a sua cura a sua filha curada de todo aquele tormento que ela vivia na casa dela ela pensava consigo mesma Senhor não permita que eu volte para minha casa com a minha filha daquela forma atormentada tirando a paz da nossa casa então veja para onde ela levou a graça de Deus Jesus não precisou ir na terra estrangeira para curar uma filha de uma mulher estrangeira ela foi visitada lá na casa dela lá no estrangeiro pelo poder do Espírito Santo de Deus o Espírito que cura o Espírito que salva e liberta e ela saiu dali depois que Jesus ouviu isso então Jesus não pôde resistir mais e os discípulos entenderam também que mesmo na formação que eles tinham recebido lá do judeu sabiam que era a lei para eles mas não era a lei para Deus porque Deus veio para curar a todos todos os que crerem em seu nome todos os que aceitarem o Messias esses todos serão salvos curados libertos transformados pelo poder de Jesus poder de Deus na pessoa do filho então Jesus olha para ela e diz mulher grande é a tua fé ele ele se rendeu a palavra é essa lindo né vamos colocar aqui diante da fé a fé diz Jesus é grande na vida daquele e daquela que busca com humildade grande é a sua fé seja feito conforme a sua vontade a fé dela é tão grande que Jesus se rende a esta fé ele ele dá conforme o seu pedido que lindo que lindo quer fazer Jesus se render diante do seu pedido diante da sua necessidade diante do seu obstáculo diante das provas que você está vivendo mostre para Deus que você sabe quem ele é e que você sabe que ele o que ele pode fazer e confie nele e ele tudo fará e ele vai dizer para você também oh mulher grande a sua fé oh homem grande a sua fé seja feito conforme a tua vontade é isso que nós queremos ouvir do Senhor aqui neste dia porque nós também estamos aqui orando com força estamos orando com fé paramos tudo para estarmos aqui deixamos tantas coisas para fazermos depois porque nós cremos que nesse momento é o momento que Deus tem separado para mim e para você esse é o momento em que ele quer também como na vida da cananeia experimentar até onde vai a nossa fé até onde vai o nosso conhecimento porque sem conhecimento não tem como ter fé como ter fé numa coisa que a gente não conhece é impossível por isso é importante o conhecimento e o mundo de hoje ontem eu vi na matéria pela internet lá pessoas queimando nos Estados Unidos queimando a bandeira do país e queimando também a Bíblia para que não possam conhecer porque não tendo Bíblia não tendo palavra não tem conhecimento não tem Deus então o mundo quer destruir a palavra porque se não tiver a palavra se não tiver a palavra não tem Deus porque é pelo verbo que se faz carne que se fez carne e que se faz carne até hoje em toda Santa Missa é pelo verbo que ainda hoje se faz carne todos os dias na Santa Missa então meu querido minha querida é pelo poder da palavra de Deus que nós vamos alcançar os impossíveis e é pelo poder da palavra que vem a fé a fé não vem do nada a fé não vem do vento a fé vem pelo poder da palavra de Deus dita e é por isso que nós não deixamos aqui de usar a palavra porque todos os dias é dia de nós nos entrarmos adentrarmos na presença de Jesus pela palavra e vermos o quanto ele tem para nós não é pouca coisa que Deus tem para você não olha você que está orando conosco agora que não fica orando constantemente entra e sai entra e sai enquanto você ficar entrando e saindo não deixando o seu coração num lugar firme porque você não permite Deus falar com você constantemente você fica entrando e saindo entrando e saindo uma hora você está aqui outra hora você está ali e você não para para poder deixar Deus falar com você não tem paciência de ouvir e às vezes não tem coragem de ouvir o que é para você ouvir então hoje Deus está falando para você escuta o que eu estou te dizendo para vença a ansiedade hoje em meu nome vença a ansiedade hoje vença o imperativismo hoje você que não consegue não conseguia porque Deus está te tocando não conseguia ficar centrado numa coisa só imagina hoje nós temos muitas crianças que não conseguem ficar centrado numa coisa só porque porque a gente dá na mão da criança o celular o tablet e ela fica entrando saindo entrando e saindo entrando e saindo não consegue assistir ou escutar uma música inteira uma historinha inteira não consegue participar do começo ao fim de uma coisa começa tudo pela metade começa tudo pela metade e é assim muitas vezes os grandes agora Deus está falando com você às vezes os seus filhos estão assim porque você também é assim e não reparava não sabia que era até hoje mas você também tem feito tudo pela metade tem conseguido uma coisa aqui outra ali outra lá e não termina de fazer o que começou Deus fala para você hoje ei em nome de Jesus termina o que você começou de repente na tua casa termina o que você começou antes de começar outra coisa termina em nome de Jesus ele está te tocando nesta manhã respira fundo e deixa Deus te curar de toda esta ansiedade tem muitas pessoas que estão sendo tocadas da ansiedade Deus está tocando em você que vivia ansiosa ansioso você que tem sofrido e tem feito a tua casa sofrer com a tua ansiedade com esta ansiedade que estava em ti entrega ela agora para Jesus e deixa Jesus trazer a calmaria no teu coração isso tem tirado a alegria de muitas casas sim porque na ansiedade aí você quer aquilo que você está querendo que aconteça você quer que aconteça agora você quer que aconteça nesse momento e nem sempre as coisas que nós queremos que aconteçam na nossa vida vai acontecer no nosso momento quase nunca quase nunca é no tempo de Deus as coisas respira fundo e deixa Deus te tocar nesta ansiedade deixa Deus tocar em você em toda esta pira de não conseguir ficar quieto parado em silêncio tem gente que não consegue ficar em silêncio durante o dia um momento sequer faça a experiência hoje de se desligar de todas as coisas um minuto sabe faça essa experiência de desligar o som desligar a televisão desligar o celular se desligar sentar e fica um minuto em silêncio para você ver o quanto isso ajuda porque Deus está querendo neste dia derramar sobre a tua vida o que derramou sobre a vida daquela mulher cananeia a graça a benção a cura cura Senhor cura todos esses irmãos e irmãs que não conseguiam se desligar que não conseguiam ficar em silêncio Deus nos dê a graça nos dê a graça Senhor de entrarmos na tua presença pelo silêncio pela calmaria porque é nisso que mora a cura por completa de toda ansiedade todo nervosismo todo imediatismo vem nos curando e nos libertando tudo isso nós te pedimos neste cerco nos dê essa graça acalma o nosso coração acalma as nossas tempestades sim todo esse vento impetuoso que seja destruído pelo poder do nome e do sangue de Jesus vem Senhor acalmando a nossa tempestade deixa Deus acalmar a tempestade da sua vida deixa ele agora te libertar de todos esses ventos fortes deixa ele te libertar de tudo que te separa da calmaria que vem do Espírito entrega para Jesus as tempestades da sua vida assim como o exemplo da cananeia que entregou tudo para Jesus era uma tempestade muito grande imagina sua casa vivia o tormento da filha às vezes você também está passando por tormento às vezes é sua filha às vezes é seu marido às vezes é você mesmo ouça Deus falar com você deixa ele falar agora entregue tudo a Jesus entregue tudo a ele agora ele é santo e poderoso deixa ele fazer o impossível no tempo dele na sua vida vem Senhor acalme todas as tempestades da nossa vida Senhor todos os processos Jesus que tem tirado a paz a tranquilidade o amor a doçura na vida desta família todos os vícios Senhor alcance agora e destrua em nome de Jesus vai entregando para Jesus e ouça ele dizer a você porque nesta manhã ele fala ao seu coração neste dia nesta hora agora porque tem desmedo porque tem desmedo porque tem desmedo eu estou aqui entregue tudo para mim confia em mim eu sou o Senhor o teu Deus o Deus que acalma a tempestade o Deus o Deus que cura o Deus que salva e que liberta peça para ele então Senhor acalme a minha tempestade acalme o meu coração devolva essa paz que vem de ti Senhor vem aumenta a minha fé Senhor em ti não me deixa ficar na na fraqueza eu creio como esta mulher creu tu vens para acalmar a nossa tempestade entrega com fé entrega com fé ele está no meio de nós tira Senhor toda angústia todo medo toda síndrome do pânico visita essas enfermidades incuráveis Senhor coloque a mão sobre esta região enferma agora e vá pedindo Senhor misericórdia de mim Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim toca-me cura-me liberta-me tu és santo tu és poderoso cura Senhor todas as doenças incuráveis alcance agora Senhor na vida deste irmão e desta irmã aquilo que ela não acreditava que era possível mas pelo poder da oração pelo poder da fé tudo é possível ao que crer e nós cremos Jesus por isso destrua todos os ventos fortes da nossa vida que vem para nos abalar oh tira todo esse medo Senhor da nossa vida deixa Deus te curar do medo hoje você que diante dessa pandemia adquiriu a síndrome do pânico o Senhor está te curando nesta hora entrega para Jesus que está agora aí não tenha medo Deus é contigo e ele te toca te cura te liberta porque ele é santo e poderoso o nosso Deus devolve a paz devolve a paz Senhor aumente a minha fé em ti não me deixe fraquejar jamais ao som da tua voz tudo vai acabar tudo só preciso esperar que a tempestade vai acalmar peça 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 pro Senhor acalma minha tempestade acalma o meu coração levanta a paz que vem vem de ti Senhor amor dentro minha fé em ti não me deixe fraquejar jamais ao som da tua voz tudo vai falar se tu esperar a tempestade vai acalmar ei Senhor nós queremos vai acalmar receba a calmaria que vem do Espírito sobre tua vida porque santo e poderoso é o nosso Deus e na presença deste Espírito e deste poder vai entregando para Jesus ele que tem o poder de acalmar a tempestade entrega para ele todas as tormentas hoje neste cerco de Jericó pelo sinal da Santa Cruz livramos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo sendo com o Filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sobre Pôncio Pilatos foi crucificado morto e sepultado desceu a mansão dos mortos ressuscitou ao terceiro dia subiu aos céus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso de onde advire julgar os vivos e os mortos creia no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne e na vida eterna Amém 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 Oremos com poder e autoridade Efésios 6 de 10 a 18 nos revestindo desta armadura de Deus para vencer esta tempestade ou na página 6 do livrinho finalmente irmãos fortaleçamos-nos no Senhor pelo seu soberano poder revistamos-nos da armadura de Deus para que possamos resistir as ciladas do demônio pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar mas contra os principados e potestades contra o príncipe deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhada nos ares tomemos portanto a armadura de Deus para que possamos resistir nos dias maus e mantemos-nos inabaláveis no cumprimento do nosso dever fiquemos alerta as cinturas cingidas com a verdade o corpo vestido com a coraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciarmos o evangelho da paz sobretudo embracemos o escudo da fé e a espada do espírito isto é a palavra de Deus intensifiquemos as nossas invocações e súplicas oremos incessantemente em toda circunstância pelo espírito no qual perseveramos a intensa vigília de súplica por todos os cristãos segundo Coríntios capítulo 10 de 3 a 6 porque ainda que vivamos na carne não militamos segundo a carne não são carnais as armas com que lutamos elas são poderosas em Deus capazes de arrasar fortificações nós aniquilamos todo o raciocínio e todo o orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus e cativamos todo o pensamento e o reduzimos a obediência a Cristo estamos prontos também para castigar todos os desobedientes assim que for perfeito a vossa obediência oremos juntos com poder e autoridade com confiança o salmo 90 nós que habitamos sob a proteção do altíssimo que moramos a sombra do onipotente dizemos ao Senhor sois nosso refúgio e nossa cidadela nosso Deus em quem podemos confiar és tu Senhor que nos livra do laço do caçador e da peixe perniciosa tu nos cobre com suas plumas e sobre suas asas encontramos refúgio sua afinidade nos é um escudo de proteção por isso não tememos os terrores noturnos nem a flecha que voa a luz do dia nem a peste que se propaga nas trevas nem o mal que graça ao meio dia caiam mil homens a nossa esquerda e dez mil a nossa direita nós porém não seremos atingidos porém veremos com os nossos próprios olhos contemplamos o castigo dos pecadores porque o Senhor é o nosso refúgio escolhemos por asilo o altíssimo nenhum mal nos atingirá nenhum flagelo chegará a nossa casa porque aos seus anjos ele nos mandou que nos guardem todos os nossos caminhos sob suas mãos encontraremos ajuda e apoio para que não tropecemos em alguma pedra sob serpente e víbora andaremos calcaremos aos pés o leão e o dragão pois quem se uniu a mim eu os livrarei e os protegerei pois conhecem olha aqui pois conhecem o meu nome a pérola do dia conhecimento de Deus pois conhecem o meu nome quando me invocarem eu os atenderei na tribulação estarei com eles ei de livrá-los e os cobrirei de glória e serão favorecidos de longos dias e mostrariei a minha salvação aleluia e glórias a ti Senhor bendito sejas tu Deus amado eterno por isso vamos glorificar a Deus com Maria diante de tanta graça tanta bênção sendo derramada no nosso meio nada mais justo do que a nossa gratidão a Deus por isso nós te glorificamos Lucas 1 do 46 ao 55 minha alma glorifica o Senhor meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador porque olhou para sua pobre serva por isso desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem manifestou o poder do seu braço desconcertou os corações dos soberbos derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos acolheu a Israel seu servo lembrado da sua misericórdia conforme prometera aos nossos pais em favor de Abraão e sua posteridade para sempre amém Deus Pai em nome do seu filho nosso senhor Jesus Cristo e pelo poder do Espírito Santo nós os pedimos que o poder que destes para Josué e os seus companheiros das muralhas de Jericó sejam dados a nós e aos que fazem essa oração conosco nós usamos o poder da sua palavra que nos diz tudo o que pedides na oração crede que o tendes recebido e ser-vos adado e usamos como espada do Espírito esta que nos diz com Deus tudo podemos fazer e mais tudo posso naquele que me fortalece por isso nós tomamos posse e oramos Senhor Jesus nós os pedimos que quebre todas as muralhas de pragas maldições proferidas por boca ou por contaminação lançadas contra nós e contra nossa casa por nossos antepassados ou por qualquer um que seja nos dias de hoje Senhor Jesus nós os pedimos que quebre todas as muralhas do egoísmo ciúmes vícios dependência do álcool drogas prostituição homossexualismo lesbianismo pornografia sexo desregrado antes do casamento vícios da televisão do celular de jogos da maledicência do narguile de mentiras de corrupção e adultério Senhor Jesus nós os pedimos que quebre todas as muralhas de brigas contendas intrigas desentendimentos de soluções de casamento de soluções de família e de todos os tipos de desunião Senhor Jesus nós os pedimos que quebre as muralhas das dificuldades financeiras falta de emprego dificuldades nos negócios dificuldades no trabalho nas empresas e outras dificuldades quais forem sejam agora destruídas no poderoso nome de Jesus Senhor Jesus nós os pedimos que quebre todas as muralhas das doenças principalmente o câncer a leucemia a depressão síndrome do pânico AIDS hernias hernias doenças doenças nos rins cólicas renais má funcionamento nos rins fibromialgia doenças da pele vitiligo alergias coceiras varizes dores de cabeça labirintites AVC's diabetes doenças da pele labirintites doenças respiratórias como sinusites enites bronquites asma gripe crônica baixa imunidade doença nos pulmões como covid-19 zika dengue chikungunya e todos os vírus malditos que vão para os infernos que sejam queimados pelo poder do teu nome e do teu sangue que todo esse pandemônio enviado no nosso meio seja destruído aniquilado em nome de Jesus porque nós cremos no poder e na graça de Deus nós oramos e pedimos Senhor pela pressão alta problemas no coração falta de circulação ácido úrico doenças no fígado artrite reumatoide reumatismo pelas osteoporoses artrites e artroses ataxia doenças degenerativas e todas as doenças dos olhos como glaucoma bicho geográfico cataratas atrofia oculares trabismos Senhor nós os pedimos por todas as doenças que hoje nós os apresentamos que sejam todas alcançadas e destruídas pelo poder do seu nome e do seu sangue Jesus Senhor Jesus nós os pedimos que quebre todas as morais da infertilidade e da infecundidade nas mulheres destrua todas as doenças tais como disfunções na ovulação alterações nas tubas no útero no ciclo menstrual sangramentos exagerados endometriose cistos no ovário pólipo no útero menopausa precoce ultra invertido ultra infantil todas as enfermidades que caem por terra agora em nome de Jesus e nos homens nós oramos pelas oretrites orquites varicocelles que sejam todas agora destruídas pelo poder do nome e do sangue de Jesus devolvendo a graça da fertilidade e da fecundidade Senhor Jesus nós nos pedimos que quebre toda a ação de Satanás em nossa vida espiritual e faça com que sejamos totalmente renovados pelo poder do seu nome e do seu sangue Senhor Jesus nós nos pedimos que quebre todo o ocultismo em nosso passado e agora seja ele magia sortilégio dependência pacto oferendas e consagrações a entidades malignas e espirituais sejam agora destruídas em nome de Jesus sejam das origens que forem Senhor Jesus nós nos pedimos que quebre as muralhas que impedem a obra de Deus em nossa vida entregamos Senhor nossas vidas a ti para que sejas glorificado e que haja manifestação do teu espírito em nós pois queremos viver um novo Pentecostes aleluia seja quebrado destruído todo o poder de Satanás e de seus anjos rebeldes sobre todas essas intenções que trazemos agora estamos trazendo a ti Senhor vai apresentando a Jesus porque ele é santo e poderoso para fazer infinitamente mais nós te apresentamos Senhor nesta hora todos os apoiadores do cerco Jericó as empresas as famílias Senhor visite-as agora dando prosperidade vida graça benção sobre todos e a cada um vai apresentando a Jesus a sua empresa os seus negócios consagrando a Jesus todo o seu empreendimento se comprometendo a devolver aquilo que é do Senhor hoje nós oramos pela imobiliária Linhã Amicão Pet Shop Veracicosta Produtos Hospitalares Israel Móveis Manuel Carnavale Escritório de Contabilidade Estrutural Nadinho Polimentos Clínica Calvo Família Nese com o supermercado e a loja Sonho Meu Santorini Olhos Vegetais Érica Sanches Lava Rápido Shalom Jana Cosméticos e Presentes Família Rosa e Glor Família Marinha e Sanches Fátima Rosa e Família Maria Isabel e Família Joelma Aparecida e Família Fabiane e Família Maria Odete e Família Bandeleirice e Família e todos os benfeitores do nosso cerco de Jericó que sejam todos abençoados no nome santo e poderoso de Jesus Oramos e colocamos na sua presença Senhor o nosso presidente os ministros os senadores os deputados federais e estaduais governadores prefeitos e vereadores STF PGR OAB todas as instâncias jurídicas jurídicas do nosso país vem fazendo Senhor uma transformação em todo esse concluio demoníaco comunista que foi desenvolvido em nosso país para o alinhamento de todo o projeto humano e demoníaco de poder no mundo que seja destruído agora no nome santo e poderoso de Jesus por isso nós oramos pelos nossos irmãos que fazem parte do Ministério de Fé e Política e que já estão atuando com força na política nosso irmão Diego Garcia deputado federal nosso irmão Evandro Araújo deputado estadual nosso irmão Marcos Aleida Vila Reis em Apucarana vereador eleito o Eros Biondini deputado federal pelo estado de Minas Gerais e tantos homens e mulheres que estão ingressados nesse meio tão importante para a nossa sobrevivência nesse país sobrevivência da nossa família sobrevivência da nossa religião sobrevivência do que é justo e honesto aos teus olhos coloco também toda a minha pré-candidatura Senhor e a dos meus irmãos que estão indo pelo projeto do Fé e Política sendo acompanhados esse ano que sejamos todos nós abençoados enviados como missionários nessa área para fazermos a missão de poder contribuir com a implantação do teu reino nesta terra abençoe poderosamente nós te pedimos toda a tua igreja o Papa Francisco os cardeais os bispos do mundo inteiro e em especial o nosso bispo Dom Carlos José todos os sacerdotes e de uma forma especial nosso padre Luciano nosso vingário padre Dias também nosso diretor espiritual padre Noel e todos os sacerdotes amigos da Sagrada e da nossa missão padre William padre Alessandro padre Pedro padre Paulo padre Celso padre Marcos Primo Roberto Medeiros todos os sacerdotes que nos pediram orações o padre Oscar Valdemir sejam todos abençoados Cláudio Onor são tantos Senhor alcance com a tua graça e tua benção todos os sacerdotes que já já nos abençoam aqui no ser suas bençãos sejam visitados Senhor todos os diáconos os religiosos as religiosas os seminaristas oramos por todos os ministros e todo o teu povo fiel colocamos nesse instante todas as intercessoras e suas famílias que sejam todas abençoadas no nome santo e poderoso de Jesus oramos com poder e autoridade pelo Senhor com o Kitz todas as bençãos que estão sendo derramadas sobre as crianças todas as segundas-feiras nós entregamos e consagramos a ti Senhor que o teu amor possa adentrar cada coração todas as irmãs os irmãos que estão envolvidos nesse projeto Kitz que sejam abençoados no poderoso nome de Jesus oramos pela Sagrada Família e pela Vera Casa Grande sua casa sua família sua missão todo o seu trabalho seu projeto seus planos que sejam abençoados no poderoso nome de Jesus Jesus é o Senhor ele é Deus bendito seja Deus a ti toda honra a ti toda glória todo louvor e toda adoração entrego também os colaboradores a diretoria da Sagrada os colaboradores os sócios contribuintes os voluntários os benfeitores assim como coloco também meu ministério todo o nosso chamado nossa missão todos os projetos que Deus tem colocado em nosso coração que sejam abençoados no poderoso nome de Jesus oramos pelas pastorais e pelos movimentos pela renovação carismática pela Márcia Magno nossa coordenadora de Ocesana Rosane Manfio nossa coordenadora de decanato e todos os coordenadores de decanato coordenadores de ministérios de grupos de oração servos ministeriados que sejam todos abençoados oramos por todos os aniversariantes dessa semana no cerco de Jericó que Deus abençoe poderosamente os que estão orando conosco pela primeira vez hoje que sejam todos abençoados em seus pedidos suas intenções oramos Senhor pelas cirurgias pelos exames pelos tratamentos abençoe poderosamente cada um Senhor cada processo que está sendo realizado Senhor em cada um que está sendo cuidado nas UTIs visite a cada um dos que estão nas UTIs Senhor em respiradores vá devolvendo a vida a força devolva saúde porque Tu é santo e poderoso pelas causas na justiça oramos incessantemente Senhor por todos os que tem causas na justiça estão clamando ao Senhor pela aposentadoria pelos benefícios por causas de guarda Senhor de criança de filho por herança por acertos empresariais que sejam todos abençoados no poderoso nome de Jesus dinheiro Senhor que está amarrado por causa de processo que seja agora desenrolado em nome de Jesus pessoas que depositaram dinheiro em empréstimos e tiveram problemas que sejam agora derramado agora a Tua bênção e o Teu poder sobre estas pessoas envolvidas nesses negócios no nome santo e poderoso de Jesus por tudo isso nós Te pedimos e clamamos suplicamos o Teu poder seja destruído exterminado neutralizado todo o poder do príncipe das trevas perseguindo prejudicando escravizando dominando nossas vidas desejando nossa ruína espiritual imaterial em nome de Jesus seja destruído exterminado neutralizado todo o espírito de desunião nos nossos lares pois provocam discórdia ódio mágoa desentendimento orgulho fofoca e julgamento seja também queimado destruído desmanchado todo e qualquer trabalho despacho feito escrito ou pronunciado contra as nossas vidas em nome de Jesus seja destruído exterminado neutralizado todo o nosso conhecimento anterior e atual sobre espiritismo ocultismo quimbanda umbanda mesa branca mesa negra rosa cruz mensana seixonoie numerologia gnose astrologia cartomancia horóscopo e todas as demais superstições que sejam destruídas no nome santo de Jesus seja também queimado exterminado destruído eliminada todas as moléstias dores no corpo problemas mentais físicos e espirituais perseguição diabólica sobre nós e nossa família inclusive a rejeição de gestação que seja queimado neutralizado todo o poder do príncipe do mundo sobre nós provocando discórdia opressão tristeza depressão angústia solidão pavor desânimo inveja ódio rebeldia egoísmo desentendimento desobediência agora e para todo sempre nós cremos no poder da oração e por isso proclamamos que sobre todas essas coisas somos mais que vencedores pelo poder e pela virtude daquele que nos ama São Miguel Arcanjo defendei-nos no combate e se de nosso refúgio contra as maldades asciladas do demônio ordene-lhe Deus instantemente o pedimos e vós ó príncipe da milícia celeste pela virtude divina precipitar o inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas São Miguel Arcanjo defendei-nos e protegei-nos lutai Senhor contra os que nos atacam combatei os nossos adversários sejam confundidos e envergonhados os que odeiam a nossa vida recuem humilhados os que tramam a nossa desgraça seja como a palha levada pelo vento quando o anjo do Senhor vier acoçá-los torna-se tenebroso escorregadinho o seu caminho quando o anjo do Senhor vier perseguidos por quanto sem razão nos armaram laços para perder cavaram um fosso sem motivo venha sobre eles de improviso a ruína apanhos a rede por eles mesmos preparadas caiam eles próprios na cova em que abriram então a minha alma exultará no Senhor e se alegrará pelo seu auxílio aleluia a cruz sagrada seja nossa luz não seja o dragão nosso guia retira-te Satanás nunca nos aconselhes a coisas vãs é mal o que tu nos ofereces bebe tu mesmo do teu veneno levanta-se Deus intercedendo a bem-aventurada e sempre Virgem Maria São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes e sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos os que vos odeiam em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Eis a cruz do Senhor fugir potências inimigas venceu o leão da tribo de Judá a estipe de Davi venha Senhor sobre nós a vossa misericórdia como esperamos em vás Senhor escutai a nossa oração e chegue até vós o nosso clamor aleluia bendito e adorado seja o nome Santo do Senhor a ti toda honra a ti toda glória a ti todo louvor e toda adoração tu que és o Santo de Israel o nosso Deus e Senhor do qual podemos confiar agora e para sempre amém aleluia vamos juntos estender as nossas mãos e recebemos as bênçãos de Deus pelas mãos sacerdotais do nosso querido Padre Alex estenda as suas mãos e recebamos juntos Padre Alex Padre Alex com você nesse momento a cada um que está participando do Senhor Jericó para você que está em casa não quer que esteja nesse momento participando desse cerco que realmente as muralhas podem cair da sua vida que Deus possa estar abençoando você e esse ano de 2020 também que possamos empreender sempre com muita fé naquilo que nós realizamos em nossa vida que Deus abençoe você a cada um em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima é meu irmão minha irmã nós queremos no poder e na graça de Deus sobre nossa vida porque poderoso santo é o nosso Deus e na vida daquele que ora que clama que busca que persiste que é humilde que acredita já deu tudo certo em nome de Jesus Marciadulo Junior Alves Lucimar Apovona e Barbosa não desanime não não desanime não já deu tudo certo já deu tudo certo Rosana dos Santos Cláudio Michele Lopes você deteve Janaina Souza Piedade Tigre Marilene Caltino Mara Gibi já deu tudo certo eita Maria Isabel Rosa Faria Eliane Calvo Davia Rodrigues de Campos Lena Vieira Luana Oliveira Juli Leite Elisângela Calvo Maria Moraes Rosa Bruna Daniele já deu tudo certo Karina Tamizoli Eliane Capato Belançola Hertha Weiser Sonia Tizeu Marilene Galdino já deu já deu tudo certo em nome de Jesus Marciadulo Tati Carrara Leila Carnavale um beijo no coração de vocês aí Janaina Ferraz Josilene Vicente Lucilene Anesi Vanessa Nascimento Graziele Tenório Eliette Barbosa Lani Rogers Sérgio Ferraz já deu tudo certo meu irmão João Teixeira Regina Espanhol Ferraz Eita Glória a Deus Eliette Barbosa já deu já deu já deu tudo certo em nome de Jesus Adriana Alcuyama Isilda Proença Eita Glória povo de bênção povo de fé povo perseverante o Simara do Amaral o Dona Agostinha é bênção sobre bênção bênção sobre bênção é Ele nosso Deus que acalma a tempestade gente porque Ele é santo e poderoso e hoje temos mais duas lives ainda hein gente se programa às 20 horas o nosso oitavo dia da novena das mãos ensanguentadas de Jesus na Sagrada Família nosso grupo de oração oitavo dia da novena hoje o tema vai ser maravilhoso é a mãe bem na semana do dia dos pais é família Terezinha Oliveira Marinete Silva Rosana dos Santos é bênção é bênção deixei tudo nas mãos do Senhor e às 22 horas a nossa adoração na Sagrada Família imperdível momento de cura perder a libertação diante de Jesus então se programa hein que hoje nós temos mais duas lives às 20 horas grupo de oração e também às 22 a adoração na Sagrada Lady Lucas nada de medo vamos pra cima pelo poder da oração perseverança força fé um beijo no coração de cada um de vocês e amanhã nos encontramos aqui hein às nove da manhã para mais um cerco de Jericó nessa semana tremenda de bênção e já vai preparando a sua gravação de mensagem do dia dos pais para amanhã hein não vai deixar passar batido não parabéns aí hoje a piedade tigre a Janain Abília que já deixaram a sua mensagem hoje e o sorteio é verdade ah meu Deus olha tem que sair a Alessandra Michelet que ela tá com o coração na mão lá eu tava esquecendo o sorteio sorteio para o centro Jericó e família gente eita glória a Deus vamos lá vamos lá o sorteio esse sorteio é a casa que nós vamos orar o cerco de Jericó esse mês hein vamos lá gente oração oração torcida 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 oh Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim sorteio a minha casa vamos lá gente comigo aqui olha só vou pegar aqui na frente aqui para você ver é benção é benção é benção é benção é benção hein vamos ver quem vai ser a família abençoada aí para esse mês de agosto vamos visitar e orar o cerco de Jericó na sua casa com a sua família e se for muito longe nós vamos ter que fazer uma live junto aí tá certo é só Jesus na causa vamos lá gente com muita alegria 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 vai ser agora hein vai ser agora hein vai ser agora hein vai ser agora hein vamos lá ó tem dois fica um ficou um ficou um vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver estamos abrindo 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 Eita, jacoração O primeiro nome Tem várias aqui no grupo também No cerco de Jericó O primeiro nome é Graziele E agora O segundo Sobrenome Graziele Tenório Eita, glória a Deus Saiu lá pra Inglaterra Gente Já vamos fretar um avião aí Pelo amor de Deus, partindo pra Inglaterra Mas olha Eu quero deixar aqui duas sugestões pra você Graziele Tenório Nossa querida que ora conosco aí Todos os dias Fiel no cerco Graziele, deu um frio na barriga aí A Graziele Viega também Com o nome aqui Sortei minha casa, estou na espera Grazie foi por pouco Jesus haja coração Foi a Graziele Tenório Lá da Inglaterra O que eu quero dizer pra Graziele? Dá pra você Escolher a Graziele também Ao invés de fazer uma live Com a sua família Uma família que você gostaria Que também sabe Que dá pra gente visitar aqui por perto E fazer na casa Ou de um parente seu De uma amiga É você que vai também direcionar Esse sorteio Como na sua casa A gente não vai poder ir na Inglaterra A gente pode ir na casa de um parente Aqui por perto Na casa de um amigo Aqui por perto Ou fazemos a live aí com você Ao vivo No dia que a gente combinar também Tá bom? É Fernanda Luiz Parabéns Que ela é lá da Inglaterra também Eita glória a Deus Então fica aí pra gente combinar Com a Grazie depois Tá certo? Deus abençoe vocês todos aí E vamos orando Jejuando Clamando Pedido Porque Deus vai realizando Ele é Santo e Poderoso Um beijo Até a noite Ou até amanhã cedo Em nome de Jesus E a minha tempestade Acalma o meu coração Devolta o paz e vem de Ti Senhor Aumenta a minha fé em Ti Não me deixa pra quejar jamais Ao som da Tua voz Tudo vai pra lá Só preciso explicar A tempestade vai acalmar Vai acalmar Vai acalmar A tempestade 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 vai acalmar